Se tropeça meus pés cansados, nos mares de ti Cuidar de mim, cuidar de ti As fases, as fases, as fases nudinhos Porque que é só você que sabe aonde sofrer O mais bonito, o magnífico que teu sorrisco pia Solidão, a vida nos fez, apesar de ter Solidão Solidão, a vida nos fez, apesar de ter Solidão Não sei pisar no grego, no charrete, nos mares subis Pensando nisso, pensando em ti, sentir felicidade sem fim Se for passar, preciso sarar, é paz nudinho Ficar de ir, ficar de ver, ficar feliz sim Solidão, a vida nos fez, apesar de ter Solidão, me abraça bem, já me sinto bem Me chora, um guitarra nos buscara nos atalhador Um guitarra nos buscara nos atalhador Um guitarra 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 nos atalhador